Quero começar o pronunciamento no dia de hoje, estendendo os meus boas tardes à mesa diretora, na qual cumprimento o presidente em exercício, vereador Israel da farmácia, bem como todos os demais parlamentares, pessoas que estão conosco em plenário e as pessoas que sempre nos acompanham pela TV Candidés e pelos canais das redes sociais da Câmara. Bom, hoje eu não quero delongar muito o meu pronunciamento, eu quero falar de forma bem tranquila, bem rápida, bem sucinta, porém bem objetiva. Nós estamos vendo aí que vários acontecimentos, especialmente aí essa variação agora de forma inesperada, mais uma vez, do aumento do combustível. Mais cedo, antes de vir para a Câmara, estava por aí fazendo as entregas e já me deparei com grandes filas em alguns postos de gasolina da cidade, se estendendo ali quarteirões, já que o preço do combustível, tanto do gasolina quanto do etanol, vai ter um valor elevado. E eu quero falar que hoje, linkando a minha conversa, a minha fala, com respeito à gasolina, justamente com uma palavra simples e que muitas pessoas às vezes não sabem o que se trata, é o LIMP. O LIMP, L-I-P-M-E, são os cinco princípios da administração pública. Vou falar para aquelas pessoas que estão nos acompanhando de forma bem tranquila, para que elas possam entender o que significa o LIMP. Primeiro, o L vem de legalidade. Nós, da administração pública, precisamos trabalhar dentro da legalidade. Segundo, o I vem da impessoalidade. Precisamos trabalhar de forma impessoal. Terceiro, o M fala da moralidade. O político tem que ter moral, tem que trabalhar com ética e moralidade. O P fala da publicidade. E, por fim, o E, que fala da eficiência. E eu quero hoje falar justamente da publicidade. Já que nós estamos aqui eleitos para representar o povo, trabalhamos e somos pagos com o dinheiro do povo, toda a estrutura dessa casa é mantida por vocês aí que estão nos assistindo, eu quero fazer um desabafo e solicitar hoje a mesa diretora, o presidente da Câmara, que eu sei que trabalha com a publicidade, trabalha com eficiência também. Eu quero solicitar a ele, através do ofício que eu fiz hoje, o ofício número 98, barra 2022, vou explicar para vocês o que se trata esse ofício, mas de forma didática. Quem está nos acompanhando, vocês estão vendo esse copinho aqui? Copinho descartável, simples. Se eu pedir a alguns dos meus assessores, para ir até no setor de almoxerifado da Câmara, ou no setor de suprimentos, solicitar o copo, ele vai aparecer como gasto de gabinete. Se eu solicitar uma caneta, ela vai aparecer no portal da transparência, como gasto do gabinete. Entre outras coisas mais, como folhas, para fazer impressões e assim por diante. Isso é mais do que certo. Eu não estou dizendo que isso não tem que ser divulgado. Tem que ser divulgado. Todo e qualquer centavo do dinheiro público tem que ser divulgado. Seja o copinho, seja a caneta, seja a folha, tem que mostrar para o cidadão o princípio da austeridade. O zelo com o dinheiro público. Então, por que eu fiz esse ofício? Levando em consideração o aumento do combustível, solicitei a minha assessoria que fizesse um levantamento, e nos últimos 12 meses, a casa gastou quase 50 mil reais com combustível para veículos. Quase 50 mil reais. Eu não estou entrando aqui no mérito se é direito ou não usar o veículo. O que eu estou solicitando à casa, que torne público, que leve a publicidade da população de Divinópolis, todo e qualquer gasto que seja feito por vereadores dentro da casa com carros e combustível que é pago com o seu dinheiro. Eu venho aqui mais uma vez afirmar, reafirmar e reiterar. Eu não estou entrando no direito de ninguém. Mas o que nós queremos é que isso se torne público, levando em consideração que os cinco princípios da administração pública constam na Constituição Federal, e nós precisamos tornar público para as pessoas que estão lá fora o gasto que está sendo feito dentro da casa com combustível. Por quê? Porque se nos últimos 12 meses foi gasto quase 50 mil reais, agora com o preço da gasolina quase 8, vocês podem ter certeza que isso aqui vai aumentar ainda mais. Então nós precisamos ter esse zero. Esse zero com dinheiro público. Portanto, vou ler para vocês aqui o ofício que eu protocolo hoje ao presidente da casa. Diz o seguinte, Com os cordiais cumprimentos, venho por meio deste, fundamentado no princípio constitucional da publicidade, da administração pública, solicitar que o uso dos veículos da Câmara sejam publicados no site da Câmara Municipal com as seguintes informações de cada uso. Primeiro, nome do vereador e dos acompanhantes, data e horário do uso, local do destino e sua finalidade. Portanto, está aqui o nosso papel, mais uma vez, de zelar, de trazer público, levando em consideração o princípio da administração pública e da publicidade, para que as pessoas que estão lá fora possam ver para onde está sendo destinado o seu dinheiro. Porque nós entramos aqui para poder mostrar que dá sim para poder fazer política de forma limpa, de forma correta, de forma decente, e zelando por aquelas pessoas que confiaram o seu voto a nós. Presidente, obrigado pela sessão da palavra. Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido na sequência...